Chegaram ao sítio certo. Sejam bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de online soccer manager e hoje vão aprender tudo, mas mesmo tudo, sobre o 442. Hoje vão conhecer o 442 meta e neste vídeo e apenas neste vídeo, não vos vou direcionar por outros vídeos, nem vou meter cartões para visitarem isto ou aquilo, vocês vão aprender tudo sobre a tática e é uma tática meta. Isto significa que é intemporal. Funciona em 2023 e em 2030. Por vezes temos períodos em que o 442 está mais forte, outros períodos que está mais fraco, mas as bases do 442 no OSM são estas, que vão aprender hoje. Então eu vou-vos ensinar três dicas importantes e no final deixo-vos um apontamentozinho de bónus, como eu gosto de fazer, para recompensar quem assiste o vídeo até ao fim. Maltinha, vamos começar com o que interessa. Quem quiser saber mais sobre táticas, nós temos no nosso perfil do YouTube uma série chamada Táticas do OSM, onde vocês têm o meta de todas as táticas praticamente do jogo e podem aprender lá melhor as táticas. Agora vamos ao 442. Dica número 1. Como escolher a tática? É o primeiro ponto que eu vou falar dos três que vamos falar agora. Como escolher a tática é muito simples. Nós temos na dúvida se escolhemos um 442 A ou um 442 B. Temos estas duas opções e como é que a vamos escolher? E para além disso ainda temos outra dúvida. Se jogamos pelas alas, se jogamos em contra-ataque, se jogamos em remato à vista, bola longa, jogo de passe ou troca de bola. Eu vou-vos dizer, malta, no 442 jogamos quase sempre em jogo de passe ou troca de bola. Este estilo de jogo é o mais apropriado e o mais jogado no OSM competitivo. Em segundo lugar é o jogo pelas alas. Jogar pelas laterais é a segunda forma mais utilizada de jogar em 442. Eu recomendo jogar pelas alas quando jogam em 442 A. O 442 A é mais apropriado para o jogo pelas aulas. No entanto, o 442 A e o 442 B jogam-se muito bem em troca de bola ou jogo de passe. O jogo de passe pode ser jogado em ambos os sistemas. Ou seja, vocês vão decidir como jogar consoante a vossa própria equipa. Olhando para a minha equipa, e eu escolhi esta equipa de propósito, porque tem muitas variantes, nós temos neste caso um médio defensivo, apenas um médio centro forte, médio esquerdo e médio ofensivo. Significa que não vamos conseguir pôr todos os jogadores nas posições certas. Então vamos tentar perceber qual é que temos mais vantagens. O 442 foi uma tática que existiu para contrariar táticas de remato à vista. Ele tinha muito sucesso em contrariar táticas de remato à vista quando era jogado em troca de bola. É uma tática que normalmente é utilizada em casa, porque tem características ofensivas, porque utilizamos dois avançados. Quando se joga à defesa no 442 não é o ideal, porque há táticas melhores para jogar à defesa. O 442 é uma tática ofensiva, mas mantendo o equilíbrio. Portanto, é mais equilibrado se calhar do que o 433. É uma tática muito utilizada no OSM competitivo. E agora a dica número 2, como alinhar os jogadores. É muito rápida estas dicas que nós vos vamos dar. Como alinhamos os jogadores? Depende de como vamos jogar. em 442B ou o A. Neste caso, olhando para o meu plantel, se eu jogar em 442A, eu tenho dois jogadores fora de posição. Tenho o Nedidi e o Musiala. Estão os dois fora de posição. Portanto, tenho dois na posição certa e dois fora de posição. Se eu mudar para o 442B? Neste caso, temos apenas um jogador fora de posição, que é o médio esquerdo, o Barnes. Ou seja, nós beneficiamos mais em jogar em 442B, tendo em conta a equipa que temos. Quanto aos avançados, nós vamos colocar o ponta de lança e neste caso colocamos o Gnabry, que é o melhor extremo. No entanto, eu idealmente colocaria dois pontas de lança, dois avançados. Só que neste caso não é possível. Não é possível porque este jogador é muito mais fraco do que o Gnabry. Portanto, vale mais a pena colocarmos o Gnabry. Quanto à defesa, colocamos o melhor da defesa esquerda. Lembrem-se que se jogarmos com o estilo de jogo pelas alas, é importante ter defesas laterais com muito ataque. Eu especialmente gosto sempre de defesas laterais com muito ataque. Por exemplo, o Kofal tem apenas 22. É muito poucochinho. Eu gosto de laterais mais ofensivos. Mas como não temos outro melhor, temos aqui o Justin, mas infelizmente tem uma nota muito diferente. 101 para 93. A diferença é muito grande. Portanto, eu vou preferir colocar o Kofal. Quanto à defesa, os dois melhores centrais. Tendo em conta que neste caso temos um defesa central pior do que o defesa direito. Um tem 92, outro tem 93. Mas o defesa central é melhor porque a diferença é quase nula. Se o defesa direito tivesse, por exemplo, um 98 ou 100 ou 100 e tal, se calhar valeria mais a pena colocar o defesa direito a defesa central. Neste caso, é melhor colocar este. O guarda-redes é o melhor e por aí fora vamos completar os suplentes. Depois de completarmos os suplentes, temos os especialistas. Os especialistas é muito simples. O capitão tem que ter mais do que 30 anos. É obrigatório. E tem que ser especialmente o melhor jogador da equipa. Se não for paciência, é sempre melhor ser o jogador mais velho da equipa. Portanto, neste caso, o meu capitão seria o Martens, por ser o jogador mais velho e ser um bom jogador também. No caso dos penaltis, eu coloco sempre o avançado com maior nota de ataque. Neste caso, seria o próprio Martens. Se ele tiver experiência, ainda melhor. Quanto aos livros, eu coloco o jogador com mais ataque. Portanto, Nadidi. E quanto aos cantos, eu coloco o melhor médio. Neste caso, também seria o Nadidi. Ok? Vocês depois fazem à vossa maneira. Isto é as minhas escolhas. Tática. Ponto número 3. Como jogamos em 4x2 meta na tática. Ora bem, malta, lembrem-se que os nossos vídeos estão sempre online. Podem rever as vezes que quiserem na série das táticas. Nós vamos ao seguinte. Vamos começar pelo jogo de passe. Ok? Troca de bola. Aqui está. Se nós neste momento deixássemos tudo assim, a tática estaria no meta. E vocês podem se surpreender. A sério? Isto assim resulta? A verdade é que resulta. Esta tática está bem construída sem tocarmos em nada. Eu vou fazer um amigável só para vos mostrar contra uma equipa qualquer. Em princípio, vamos jogar bem, estatisticamente. Portanto, jogamos aqui contra o Real Madrid. Um amigável. E terminou a 0x0. No entanto, rematámos mais vezes e tivemos mais posse de bola do que o Real Madrid. Assim, já é um 4x2 aceitável. Está dentro do meta. Mas vamos explicar-vos as variâncias para vocês poderem construir a vossa própria tática. Ora bem, quanto aos avançados. Depende da nota defensiva dos vossos avançados. Olhando para os nossos avançados, como temos o Gnabry, que tem muita nota defensiva, e o Mertens também tem muita nota defensiva, eu posso colocar os avançados a apoiar o meio-campo. Neste caso, faria mais sentido assim. Quanto aos médios, eu vou colocar neutros ou apoiar a defesa consoante o estilo de jogo do adversário. Se eles jogarem contra-ataque ou pelas alas, eu gosto de jogar a ajudar a defesa, para ter um suporte melhor defensivo. Se eles jogarem remata à vista, jogo de passe, eu coloco médios neutros. Normalmente é o que faço. Se a minha equipa for muito superior à do adversário, eu coloco a pressionar a defesa deles. Neste caso, eu vou deixar em médios neutros. Vou deixar assim. Quanto à marcação à zona, normalmente é mais utilizada a marcação à zona. Normalmente utiliza-se marcação homem-homem, quando a tua equipa é muito superior à do adversário. Quanto ao fora de jogo, normalmente eu coloco não. Mas posso colocar sim, se eu considerar a minha equipa também superior. O fora de jogo, ativado em táticas de 4 defesas, funciona normalmente bem. Isso também se deve ao número de avançados do adversário. Por exemplo, se o adversário jogar em 4-5-1, remata à vista. Só tem um avançado e joga em remato à vista, significa que não faz sentido utilizar o fora de jogo. Porque o adversário vai usar os médios para atacar a nossa equipa. Portanto, nós ativamos o fora de jogo quando o adversário usa os avançados para atacar. Por exemplo, em táticas de 5-3-2, onde os dois avançados é que fazem golos. Em 4-3-3, ativamos o fora de jogo neste tipo de situações. Neste caso, eu vou deixar não. Grande parte do OSM competitivo e das táticas competitivas deixam à zona e não. Porque é a opção mais segura num jogo. No entanto, mexer nestas opções pode ser útil por vezes. O desarme depende do árbitro. Portanto, depende do nosso risco. Quanto mais agressivo fores, melhor a tua equipa joga. No entanto, mais perigoso é tu fazeres faltas, penaltis, levares cartões vermelhos e teres lesões. Portanto, é um risco que tu tens de equilibrar consoante a rigidez do árbitro. Quanto aqui à pressão. Nós, numa tática de 4-4-2, normalmente utilizamos uma pressão alta. Portanto, eu diria de 45 a 100. E não vou pôr limite. Porque eu já vi táticas a funcionarem com pressão muito, muito alta. Ok? Depende também da diferença de poder da tua equipa para a outra e do nível de rigidez do árbitro. Se o árbitro for um árbitro vermelho, eu diminuaria a pressão. Se o árbitro for mais azul e tal, se calhar eu aumentava um bocado a pressão. E também temos que ter em conta se o adversário é mais forte. Se o adversário for mais forte, pressões mais baixas. Se o adversário for mais fraco, pressões mais altas. Ok? O mesmo se adequa ao estilo de jogo. Como é uma tática, como eu disse, mais ofensiva, eu também aponto para o neutro. Portanto, a partir do 41 até aos 80, 90, à vontade. Depende sempre da força do teu adversário. Se o adversário for igual a ti, se for um adversário igual a ti, tu jogas em casa. Eu metia por volta dos 60, ok? Portanto, não muito à frente, não muito atrás. Quanto à temporização, normalmente joga-se com um estilo de temporização mais rápido, porque jogamos em troca de bola e não podemos estar a pastelar muito o jogo. Portanto, estilo de jogo rápido, sem exagerar demasiado. Portanto, jogos demasiado rápidos também não funcionam bem neste tipo de táticas. Portanto, eu diria para vocês terem um intervalo entre os 50 e os 70, ok? É a minha dica. Ok, malta? Tendo em conta aquilo que ouviram, vamos fazer aqui uma tática um bocado ao calhas, para ver se funciona ou não. E vamos fazer esta tática assim, desta forma. Vamos experimentar assim. Vamos fazer dois amigáveis. Bora lá. Podemos fazer o primeiro com o Paris Saint-Germain. E ganhamos 3-2. Num jogo muito bom de 15 remates a 8 contra 4-3-3. Vamos fazer um aqui contra o Manchester City. E perdemos 2-1. No entanto, estatisticamente, fomos dominados, exatamente, contra 4-3-3-A. Isto significa que nós estamos demasiado ofensivos para o poder do adversário. Estamos demasiado ofensivos para uma equipa como o City. Portanto, para jogar com equipas destas, se calhar, jogamos um bocadinho mais contidos, ok? Um bocadinho mais contidos e se calhar funcionaria melhor. E temos de ter atenção a uma coisa. Lembrem-se que contra 4-3-3, eu gosto de jogar com os médios a apoiar a defesa. Eu não sabia como o adversário estava a jogar. Portanto, eu não usei o espião. Mas vocês podem ter atenção a isso consoante o vosso adversário. Vamos experimentar esta variante, por exemplo, contra outra equipa, que eu não sei como é que eles vão jogar. Pode ser, por exemplo, contra o Liverpool. E ganhámos 2-1. O adversário jogou em 4-3-3. E reparem que dominámos muito mais o jogo com estas alterações, ok? Tenham muita atenção a como fazem este tipo de opções. Porque isso faz muita diferença. Malta, vamos agora a uma variante 4-4-2 pelas alas. E vamos utilizar o 4-4-2-A, que é mais apropriado para este estilo de jogo. Vamos colocar o nosso médio ofensivo aqui na direita. E temos dois jogadores fora de posição. Paciência. Vamos jogar assim. E agora vamos fazer uma variante pelas alas. Olhando para o jogo pelas alas, lembrem-se que é um estilo de jogo mais ofensivo. Portanto, vamos aumentar um bocadinho a nota atacante. Quanto ao meio campo e à lógica deste sistema, das táticas por setor, é exatamente igual ao outro. Portanto, podem seguir as mesmas regras. Eu vou ativar o fora de jogo, por ser um bocadinho mais atacante. E vamos meter um estilo de jogo um bocadinho mais rápido. Como é um estilo de jogo pelas alas, vamos aumentar um bocadinho a velocidade. E vamos deixar assim, como está. As variâncias nas barras é muito parecido com o outro. Lembrem-se que são características um bocadinho mais ofensivas do que a troca de bola. As regras podem seguir as regras das barras do 4-4-2-B. Um bocadinho mais ofensivos. E é assim. Vamos então fazer dois amigáveis com esta tática. Pode ser o primeiro contra o AC Milan. Geralmente eu recomendo o 4-4-2-A, contra equipas mais fracas. E quando vocês jogam na vossa casa. Aqui empatámos um igual. Empatámos um igual, mas jogámos muito bem. Doce remate 17 contra uma tática de contra-ataque. Temos de ter atenção a isso. Porque uma tática de contra-ataque é muito forte para contrariar táticas pelas alas. E fazemos então assim o último amigável. E terminou 7-2. Malta, terminamos em beleza. E jogámos contra uma tática ofensiva. Reparem que este 4-4-2-A é muito forte contra táticas ofensivas. Ele tem mais dificuldades em contra-táticas de contra-ataque. Mas é uma tática muito recomendada e eu espero ter-vos ajudado. Vou-vos deixar com um bônus, malta. Falar um bocadinho de história do OSM. Eu jogo OSM desde 2009 e passei por muitos bons momentos aqui no OSM. No início o OSM era um jogo mais europeu, a nível europeu. E depressa Portugal se destacou no OSM. E tornou-se uma das comunidades mais fortes do mundo do OSM. E nós dominávamos o OSM com táticas de remate à vista. Não eram de passe. Nem de jogo pelas aulas. Eram de remate à vista. E jogávamos quase toda a gente em 4-5-1, em 4-2-3-1. E ganhávamos a tudo e a todos. Só que a uma certa altura apareceu uns italianos. E os italianos descobriram um 4-4-2 jogo de passe. Que basicamente matava-nos o nosso estilo de jogo. Eles ganhavam quase todas as nossas táticas de remate à vista. E os italianos começaram a ter muito poder nas batalhas de grupo contra nós. E nós tivemos muitas dificuldades. Hoje em dia isso já está tudo mais desmistificado. Porque ao longo do tempo o simulador vai mudando. E temos períodos em que o 4-4-2 funciona muito bem. E outros que funciona mal. E vocês podem ter a certeza que desde 2009 os 4-4-2 já eram jogados como eu vos mostrei. E já era jogado tudo mais ou menos neste sistema. O meta é intemporal. Funciona sempre. E eu espero que isso seja uma ajuda para vocês. Se gostaram do vídeo subscrevam o canal. Podem-nos apoiar deixando um apoiozinho no primeiro link que está na descrição do vídeo. Ou simplesmente aderindo aqui ao nosso canal. Um abraço malta e tenham um ótimo dia. E vemo-me já no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço malta. Fiquem todos bem. Obrigado também aqui aos nossos presidentes. Os presidentes são os membros apoiantes aqui do nosso canal. Obrigado a todos e conto com vocês para deixarem um grande like aqui no vídeo. Um abraço e até amanhã. Fiquem bem malta.